E eu vou morar no mato E eu vou virar vaqueiro E eu vou criar gado E eu vou virar fazendeiro E eu vou morar no mato E eu vou virar vaqueiro E eu vou criar gado E eu vou virar fazendeiro E eu vou virar fazendeiro Eu vou morar no mato Tchau, tchau. Tchau, tchau.